Música Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre glorificando a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua presença, pela sua audiência, pelo dia que o Senhor fez, pelo dia que o Senhor abençoou Quero começar o programa de hoje aqui citando o versículo da Bíblia Sagrada, Filipenses, capítulo 4, verso 13, que diz assim Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação Olha aí, é verdade, Cristo nos fortalece para enfrentar o mundo, para enfrentar a vida, para enfrentar as dificuldades do nosso interior Deus hoje, através da palavra dos pastores, através do tema de hoje, espero que Ele venha te fortalecer Levando confiança e certeza de que Ele está no controle da sua vida Recebe aí essa palavra já no início desse programa Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre o desafio missionário Você, eu, a igreja foi chamado para ser missionário Então hoje vamos falar um pouquinho sobre esse desafio Para participar do programa de hoje, me ajudar aqui no debate, eu convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim Bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado, Pablo, obrigado à produção, sempre um prazer estar aqui Venido com os amigos aqui para bater um papo E com certeza aí vai ser um papo muito edificante nessa tarde de hoje Ele também, que é teólogo e filósofo, Armando Ribeiro Bem-vindo ao Antenados na Geral Boa tarde, boa tarde a você que está na televisão vendo a gente Dona Gilza mandou um abraço para você, entendeu? Que a gente possa ter uma conversa bastante profícua, muito legal estar aqui Dá um beijo grande aí para a Dona Gilza Ela é muito simpática, mamãe do Armando Um beijo grande para você, um abraço muito forte, viu? Prazer te conhecer, Dona Gilza Aqui também vai participar hoje, está sempre conosco na casa Ele que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude Rafael Soares Bem-vindo ao Antenados Muito bom estar aqui, né? Como você sempre pontua, né? Sempre estar aqui conosco na casa, né? É sempre bom estar aqui Momento gostoso, edificante A gente vai aprender muito sobre o viver cristão Sobre a nossa santa convocação E que seja para a glória de Deus Que seja para edificar a sua vida e a nossa vida Muito bem, vamos lá então começar aqui o programa Falando sobre o desafio missionário E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Atravessando o continente E em um único país Ou quem sabe até de porta em porta Nas esquinas de sua própria cidade O objetivo de um missionário Sempre será levar a palavra de Deus Aos que ainda não a conhecem Mas É possível realizar essa missão árdua Muitas vezes solitária Em um mundo cada vez mais violento E assim Por a própria vida em risco Passando ainda por necessidades E acima de tudo Tendo que respeitar culturas E as opções dos outros Olha aí Já vai aí começar Vamos começar sobre O que que é missão? Pastor Armando O que que Jesus chama de missão? Vamos tentar entender um pouco A etimologia da palavra missão É, missão Missio dei, né? A missão de Deus A missão que é a pregação do evangelho Aquilo que Cristo sugere à igreja É que ela saia dos quartos de Jerusalém E vá para todo mundo Esse é um processo que Ele é impelido pelo cristianismo Mas de certa forma A identidade de um missionário Não que o judaísmo tenha feito isso Mas a identidade do expansionismo religioso Vamos dizer assim Isso já existia no próprio judaísmo Então o missionário Ele carrega sobre si A identidade daquele Que vem trazer no cristianismo As boas novas Tem sobre ele um peso muito grande De estar Não apenas Os primeiros missionários Por exemplo Aqueles que eram da igreja Missionários de Antioquia Eles não estavam trazendo algo Que era do convívio da sociedade da época Era algo extremamente novo Então você tem alguns emblemas De perigo Como as questões políticas As questões culturais Você tem as discussões No campo filosófico Sobre aquilo que você está pregando Então o missionário Acima de tudo Ele se coloca como um representante No caso do cristianismo Um representante da palavra E do discurso evangélico Agora nesse caso O missionário Ele precisa Por exemplo Jesus criou a sua igreja Chamou os seus discípulos É uma vocação específica Para alguém Ou engloba todo mundo Como é que a gente pode entender O missionário dentro da igreja É um cargo É um dom É uma vocação Todos foram chamados Ou são pessoas específicas Para fazer a missão O entendimento que eu tenho Em relação a missão É que todo cristão Que realmente foi regenerado É um missionário Se não realmente Ele não entendeu A mensagem do evangelho Ele não tem a menor noção Do que é ser cristão Do cristianismo É uma convocação E de pregar o evangelho Se o cristão não faz isso Ele não tem Em concordância Com aquilo Que a igreja de Cristo Propõe E induz a fazer Missionário não é aquele Que pega um voo Ou vai de ônibus Ou vai para algumas Outras cidades Países, Estado, Nação Etc Não Missionário é na sua esquina Pode ter missões urbanas O cristão é um missionário Ou ele realmente Tem que reavaliar Eu poderia sugerir Que seria uma fraude Como com o seu cristianismo Ou então ele está Seguindo uma igreja Que não está De acordo com o que Cristo Propôs Não O que Cristo induziu A fazer Irmão Ide e pregar o evangelho A toda criatura Ponto Final Então essa é a chamada Principal, né Max Da igreja É claro que a parte Da caridade Da filantropia Ela tem a sua importância Dentro da igreja Mas a igreja Não pode ser considerada Como um objetivo primário A caridade Quer dizer que a missão De pregar o evangelho Seria nosso carro-chefe É Isso é A essência Vamos dizer assim Da igreja Toda igreja Todo cristão Conforme o pastor Rafael Aqui disse aqui Todo cristão Ele tem que fazer missões E aí as pessoas Confundem justamente isso Por usar o termo de missões Como missões transculturais Claro que para uma missão Transcultural Existe todo um preparo Porque existem Todas outras áreas A serem envolvidas Mas porém Não quer dizer que Você não está Em outro país Em outro estado Em outra região Ou seja Sua região Onde você mora Você não é um missionário Então a igreja Ela faz missões Ela tem que fazer missões A igreja é para isso A igreja é para pregar o evangelho E pregar o evangelho De todas as formas Tanto com palavras Quanto com atitudes Que entra naquilo Que o Tiago vai dizer Você me mostra a tua fé E eu mostro a minha fé Com as minhas obras Quer dizer Isso é tudo Envolve o evangelho Envolve tudo isso A pregação do evangelho Transmite tudo isso Porque se você for falar Para alguém Que precisa de uma palavra Você vai usar a palavra Se você for falar Para alguém Que precisa de algo Além da palavra Você vai falar Jesus te ama Para o morador de rua Ele vai querer Legal Jesus me ama Você me ama Amo Então como é que a gente faz Então Vamos tentar te ajudar No que for possível Fazer a manutenção Da vida Para que aquela vida Possa ouvir A cerca da palavra Do Senhor Jesus Existe o Mark Estou vendo aqui Uma coisa A camisa do Max Proposital Fala aí Max Desafio missionário Essa camisa aqui Lá de Senegal Foi um presente Que a gente ganhou Lá da missionária Sônia E do pastor Joãozinho Bonita a camisa Da agência Cairós Um beijo do coração Para eles E são duas Tem essa aqui Tem uma outra Bonita, gostei E aproveitei Que hoje é desafio missionário Aqui e vim aqui Falar com ela E assim O que eu ia colocar Em cima da tua Pergunta inicial Sobre o missionário Quando você perguntou Agora para o Max Pastor Max A gente busca Às vezes Ser muito cartesiano Na análise das coisas E a gente tenta dissociar O missionário Dessa questão Por exemplo Da caridade Caridade Caritas Na igreja católica Substitui o termo Amar Toda atitude Toda atitude cristã Ela tem que estar Permiada de amor Então o missionário Ele não está Desprovido Do amor Na sua missão Se ele tem uma atitude Missionária Sem amor Essa atitude Já não é mais A missão Da qual Jesus está Transmitindo É fato Que as nossas ações Elas precisam ser percebidas Como num todo E aí eu concordo Com o que o Rafael coloca Como a característica cristã É uma característica missionária No seu comportamento Não meramente O comportamento moralista Mas a sua ação natural Do viver Agostinho Quando está Escrevendo livro De confissões Ele atrela Uma das ideias Deles são maravilhosas A partir daqui A igreja é aquela Que atende até mesmo O inimigo Então quando ele percebe Roma sendo invadido Pelos bárbaros Ele identificou Que somente os cristãos Eram aqueles que atendiam Os romanos E os bárbaros feridos E por conta disso Apesar de Roma Ter sido derrotada Os cristãos Não foram perseguidos Pelos bárbaros Devido a sua própria atitude Essa atitude É uma atitude Forjada em amor O missionário Acima de tudo E é aí Vamos traduzir agora Dentro da classificação Missionária na igreja Um grupo com o qual Eu respeito demais Porque ele vai levar O cristianismo E a grande questão Da missão Não é dominar um povo A partir do poder Mas fazer com que esse povo Continue sendo este povo Na sua cultura própria Mas admirando Entendendo a possibilidade Da salvação em Cristo Jesus Uma perguntinha aqui É preciso ter um chamado especial Essa nós fizemos Ser missionário Mas hoje Com a globalização E com mais acesso A informação E levando-se em conta A grande fartura De meios De se comunicar Ainda existe Povos que não ouviram Falar do evangelho O que vocês acham? Eu acredito Diante dessa missão Que às vezes A missão Ela é corporal Mas dá para fazer missão Também por meio Da internet Eu acredito que realmente Existem pessoas Que não foram alcançadas Pelo evangelho Senão Jesus já teria voltado Acredito que a única coisa Que falta se cumprir Seria a toda criatura Ter ouvido Acerca de Jesus Cristo Olha Com as ferramentas Que nós temos Hoje De comunicação globalizada Interação facilitada Nós podemos usar Ainda mais Os nossos meios De divulgar Aquilo que Deus encheu a gente Foi muito bem colocado Do amor de Deus Que o princípio básico Tem que ser isso Se você realmente Está cheio do amor de Deus Entendeu isso Como se silenciar Irmão Você é missionário No seu trabalho No seu meio acadêmico Na sua roda de amigos Em qualquer momento Você vai ter que De alguma forma Não ter que No sentido de obrigação Você não vai conseguir Deixar de exalar O amor de Cristo Em sua vida Não tem como Você não ser missionário Nessa forma Se tratando Do mundo globalizado Tem muita gente Que eu entendo Que não presta um serviço A cristão Ao contrário É um desserviço Na sua comunicação Talvez externa Em suas frustrações Que vê a sua volta Nas suas redes sociais Isso aí Não aproxima ninguém de Cristo Será que toda publicação Que a gente faz O que você faz O que nós fazemos Está aproximando as pessoas Do amor de Deus Ou está afastando As pessoas estão compartilhando mais As falhas dos cristãos Porque somos propensos Às falhas Nós não somos deuses Nós seguimos um Deus perfeito Mas não somos perfeitos Está aproximando Ou a gente está divulgando A palavra Que produz vida Que produz salvação Que renova a sua fé Que te enche de fé Eu fico pensando Eu fico pensando na globalização Pensando na extensão Que a internet Permite a palavra Chegar Eu lembro de Paulo Às vezes Teve viagens Que Paulo não pôde fazer Mas por ele não ter ido Ele teve que escrever Então o fato De ele ter impedido De viajar Foi assim Uma obra divina Para que nós aqui Hoje tivéssemos A carta Eu estava estudando Os gatas Vendo isso Estudando outras cartas Também Que ele Graças a Deus Não foi Pessoalmente Porque se ele fosse Ele ia escrever E porque ele não foi Que ele escreveu Então assim A internet O whatsapp Hoje pode ser Um meio de missões A gente pode evangelizar Pelo whatsapp Ah sim Pablo Pegando ainda Da outra pergunta Depende do que se entende A questão do falar de Jesus Falar do evangelho Não é você chegar e falar Se você fazer série É muito mole Pega um helicóptero Sai jogando folheto Pelo mundo inteiro Com a palavra Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama O mundo inteiro Seria evangelizado A questão é muito mais Profunda do que isso Tanto é que Jesus Ele vai dizer Que se os sinais Que foram feitos Em Cafarnaum Em Corizim E se fossem feitos Os mesmos sinais Não foi a pregação Os mesmos sinais Se fossem feitos Em Sodoma e Gomorra Sodoma e Gomorra Teria se convertido Então não vai Apenas de palavras A questão é que A gente pensa Que às vezes é só Chegar e falar Tem gente que está No campo missionário No Afeganistão No Iraque Que não pode falar E na vivência dele Ele vai ganhando Os muçulmanos De tal forma Que tem vários relatos Pelas agências Pelas agências missionárias Que você vê Que pessoas Que estão morando Dez anos No lugar E pô Converteram cinco Que eram Do muçulmanos Que se converteram Havendo a atitude Daquela pessoa A vivência dela Em família A vivência dela Com pessoas Conforme a Armanda Que disse Da história Demonstrando O amor Então o evangelho Vai muito além Do que as palavras A gente fala Pois nós temos Que demonstrar Então acho que Nesse ponto A pregação Ainda não foi alcançada No mundo inteiro Ainda porque justamente Conforme o Rafael Também disse Existem pessoas Que estão fazendo Mais desfavores Usando televisão Rede social Enfim Que está Piorando mais A situação Não se pode esquecer Que a ação Missionária Em alguns lugares É uma subversão Isso aí Não tenho a inocência De achar Que a Bíblia É recebida De uma forma clara Em todos os lugares Não A Bíblia Ela é O termo É exatamente isso Contrabandeada As questões Voltadas A comunicação São questões Que estão Inferidas A segurança Devida Do próprio Missionário Quando se fala Muito sobre Essa questão Que você disse Sobre a internet E a globalização Eu acho Que dois termos Hoje na sociedade Ocidental São muito fortes Mas precisam Ser redefinidos Tem um grande peso Mas precisam Ser repensados É democracia E globalização Todo mundo fala Sobre isso Mas não necessariamente Entende o que é isso A globalização Ela é Um espectro Aberto De comunicação Para toda E qualquer vertente De pensamento Ideologia Ou religião Mas ao mesmo tempo O evangelho Ele pode se utilizar Desse instrumento Mas não necessariamente Se comprometer Nesse instrumento Como uma identidade Missionária Porque a questão Missionária É uma questão De convivência É claro Que Deus age Das mais diversas Formas É claro Que Deus Existem exemplos Se eles são Alegorias Ou verdades Históricas Mas a conversão De Agostinho A própria conversão De Calvino Que são A partir De passagens Que eles leem E se convertem Imediatamente A isso Deus usa Esse tipo De Deus usa Esse tipo De instrumento Mas a missão É o alcance De Cristo Através De você No outro Tá certo? Muito bem Eu queria gastar um tempo Mas vai ser no próximo bloco Entendemos aqui Que a missão É para toda igreja É um chamado De todos Mas qual é a mensagem Que a gente está pregando E que deve pregar Vamos focar um pouquinho No conteúdo Na mensagem No contexto Dessa mensagem Missionária Mas essa resposta Nós vamos ter no próximo bloco Você que está aí gostando Anotando Aprendendo Não pode sair Porque tem muito mais Aqui no Antenado na Geral Nós vamos E voltaremos Já Já Estamos de volta Aqui no segundo bloco No Antenado na Geral Falando sobre os desafios Missionários Sabe que você foi chamado Para ser um missionário Deus te deu uma missão Pregar o evangelho Para todo homem Para o homem todo Em todo lugar Essa é a missão Do cristão Muito bem Pastores Vamos Gastar agora um pouco de tempo No No que é Essa missão Na verdade Na mensagem Que nós devemos levar Qual é o conteúdo Qual é o contexto Qual é a doutrina Qual é a mensagem Que o missionário Tem que levar Para os povos Olha Em tese É a mais simples de todas Porque Anunciar o evangelho As boas novas de Jesus Falar de Cristo Crucificado Ressurreto E que ele há de voltar Anunciar que ele vai voltar O evangelho É simples demais Acho que o homem Complica tudo Ele vai voltar Mas o que a pessoa Tem que fazer Bom Qual é a reação Eu entendo Que quem convence O homem do pecado Da justiça do juízo É o Espírito Santo de Deus Cabe a nós Fazer os discípulos De Jesus Não que ele mude Sua cultura A sua ideia Isso compete Ao Espírito Santo de Deus A gente tem que anunciar Cristo Nosso papel é esse Falar que Deus enviou O filho E isso é o Proto-evangelho Isso é o que faz valer Eu tenho certeza Que o Espírito Santo Se manifesta E ele há de agir E a fé transformadora Vai atuar Porque não É muito singular Existe uma singularidade Na pregação do evangelho Que cada cultura Cada pessoa Vai entender de uma forma Mas entender o amor de Deus E sentir o amor de Deus Eu concordo com o irmão Que fala sobre a questão Do portar Do agir Mas cabe a Deus Tanto o querer Quanto o agir O nosso agir Provem também de Deus E a palavra que Deus Fala Nunca volta em vão Nunca volta em vão Apesar de que nós Às vezes tentarmos Entortá-la Entendeu? Mas ela não vai em vão Ela nunca vai em vão Mas vai Quase se ligou Não É assim É Salvação Cristo crucificado Falando também Sobre a questão É Da Da justiça social Isso também tem que ser Levado em consideração Porque o reino dos céus É demonstrado na terra sim É porque a gente usa Muito bíblia Mas a partir do momento Que não tiver mais a bíblia Como é que eu vou Demonstrar para alguém Que eu sou um cidadão do céu Que o céu existe Que eu vou para lá Eu vou ter que demonstrar Para a pessoa Eu vou ter que fazer Com que ela venha Experimentar O que existe no céu Que é o que João disse Que ninguém podia Falar nada do céu A não ser aquele Que veio de lá Que foi o próprio Cristo Então o Cristo Ele veio do céu Para nos falar das coisas do céu Para que a gente Venha levar o reino dos céus Tanto é que A mensagem era essa É chegado o reino dos céus Então A questão da pregação Ela envolve tudo isso Não só apenas o ser espiritual Mas também o ser físico Demonstrando o amor de Deus Na vida do outro E assim, irmão Já que essa mensagem principal É mostrar que o homem Está perdido Que Jesus é o salvador Que ele foi crucificado Como é que a gente consegue Mostrar para um homem Que ele é um pecador Como é que apresenta Olha, você é um pecador Você precisa de Jesus Aí ele chega ali Com o jovem rico Mas eu obedeço pai e mãe Eu estou tranquilo Eu faço bem Pago meus impostos Por que eu estou perdido? O grande desafio De levar a mensagem Com eficácia Como é que a gente Qual é a estratégia Que você daria aí Para o Brasil aprender? Eu, eu Quem sou eu De dar uma estratégia? Estou quase um caderninho Aqui anotando Vamos assim Juntando as duas questões Hoje, países que a princípio Eram países missionários Países cristianizados Precisam ser de novo Visitados pelas missões A gente estava acabando De falar agora Sobre a crise europeia Acerca da identidade cristã Quando se fala em missão A tendência é uma missão protestante É uma missão católica É uma missão adventista É uma missão ortodoxa O missionário Ele vai pregar a Cristo E é muito claro Para dizer hoje Que quem persegue O cristianismo Ele não faz nenhuma leitura Diferencial Quanto denominação Ou credo cristão A questão é A nossa palavra É a palavra do evangelho Existem Os missionários Têm várias Estratégias Para chegar com a palavra Junto a essas pessoas Mas a principal É a convivência Todo missionário Com quem eu converso E eu falo isso De uma forma humilde Porque eu respeito demais Um cara que sai daqui da cidade E que vai para Que aprende uma outra língua E que vai para lugares distantes Para poder pregar Primeiro o entendimento do evangelho A partir da nova língua Foi o que aconteceu com o Brasil também Foi o que aconteceu com o Brasil O Brasil foi visitado No início do século No final do século XIX Início do século XX Por pessoas Metade do século XIX Pessoas que tiveram Que estudaram português Entenderam a nossa cultura Ter problemas De vida De relacionamento Submeter várias situações E que trouxeram o evangelho A grande questão hoje Que nós precisamos entender E isso tem que ser claro A igreja estava se distanciando Dessa realidade 260 mil cristãos Foram mortos nos últimos três anos Se fala muito Sobre essa Essa questão Se devemos ou não Receber islâmicos Pelo cristianismo Eu tenho que receber E mais do que isso Boa parte desses refugiados Que estão vindo Para esses países Que trazem pessoas Com uma intenção secundária A gente sabe que trazem Mas boa parte desses São sírios Por exemplo Cristãos E é uma oportunidade também De evangelizar aqui De mostrar o amor de Deus Não adianta Com a sua atitude O cordeiro não consegue O cordeiro não consegue Morder o lobo Se vier o lobo Nós teremos que enfrentar o lobo O que que está acontecendo Na Europa hoje Só para que a gente tenha A noção Falar de Jesus Cristo Na Europa Não é novidade O europeu sabe Quem é Jesus Cristo No conceito histórico No conceito cultural No conceito prático O problema é que Cristo para o europeu Não é uma novidade de vida É mais alguma coisa Nós secularizamos muito A Europa A Europa se secularizou demais Isso também veio para os Estados Unidos Isso está acontecendo no Brasil também Só que no Brasil Sobre uma outra versão A grande questão é Seria necessário ao Brasil Uma segunda missão? Nós precisamos de novos missionários Pregando o evangelho germinal Para a nova Para a igreja brasileira também Será que a gente precisa disso? Eu acredito que sim Será que toda a igreja Que se diz cristã Ela realmente é cristianizada? Será que ela está convertida Para o verdadeiro evangelho? Qual é o evangelho Que a igreja hoje discute? É o evangelho da cruz? É o evangelho da bíblia? Ou é o evangelho das posses? Isso também é importante Então o missionário A tendência do missionário Diante de uma nova realidade De perceber novas agúrias Novos desafios Ele tem uma visão mais ampliada Da história daquele grupo Da história daquela nação Da história daquela região E consegue comparar O que nós estamos vivendo hoje Com o que eles estão vivendo lá E essa mensagem Eu vejo que muitos Hoje em dia Às vezes acabam querendo fazer missão Para trazer a pessoa Para dentro da igreja É claro que a igreja Temos que congregar É bíblico A igreja é uma instituição Que nós acreditamos Que Deus usa A igreja Ele criou Mas assim Parece que esse reino de Deus Ele se estende Às quatro paredes da igreja Reino de Deus É paz, justiça E alegria no Espírito Santo E essa promessa É um tempo, espaço Pós-morte Ou é um estado de espírito Que nós estamos Propondo para a humanidade É uma qualidade de vida Que a gente está levando Para o homem Deixa eu só falar uma coisinha Em cima disso você colocou Sem querer atropelar ninguém Evangelismo é cidadania também Lutero Quando Lutero faz a reforma Busca fazer a reforma protestante Quer dizer, busca fazer a reforma Quando ele contesta a igreja A primeira coisa que ele A igreja da época A primeira coisa que ele vai tentar fazer É trazer o evangelho Para o idioma alemão Para os germânicos Ele vai traduzir a bíblia para o germânico Esta função de Lutero Vai ajudar muito Na regulação da língua alemã Quando a igreja protestante brasileira Nessa segunda leva Já no período No meio caminho De Dom Pedro II No início Na segunda metade do século Vem para o Brasil Com os Kali Com o Simonton A primeira coisa que a igreja brasileira Percebe É a necessidade De escolarizar as pessoas Não está se falando muito Do evangelho Diretamente Mas você está sociabilizando algo O evangelho Ele é a cidadania também O evangelho Ele é formador De um caráter cidadão Já na terra E a gente às vezes Tenta dissimular isso E dando uma eternidade Aquilo que é mais importante O que é mais importante Hoje para o país O país precisa de um evangelho Que o caracterize Que caracterize o brasileiro Como um brasileiro Que um brasileiro Possa sobreviver A tudo que está acontecendo Em justiça Verdade Fé E esses elementos A gente às vezes Se coloca de lado Então nós temos Uma igreja Protestante que cresce Nós temos igrejas Que batem recordes De participação Nos seus cultos Mas não temos um país Que amadurece Não é que nós Tenhamos que mudar o país Eu não tenho muito Esse tipo de visão Quem muda o país São ações de Deus E ação de Cristo Mas a igreja brasileira Ela precisa se recuperar Como igreja Não adianta Você pregar um evangelho Dentro de um cenário Onde este evangelho Precisa ser de novo Redefinido Para dentro da igreja Você tem que voltar Para ele Então uma coisa Que o missionário tem Porque ele sabe Da necessidade Ele sabe Da implicação Que isso dá Para a vida dele É a leitura bíblica Existe um Existe um Vocês podem procurar No Youtube Existe uma passagem Maravilhosa De chineses Cantoneses Recebendo a bíblia De uma forma No ceilão Inclusive Eles recebem Essa bíblia Também contrabandeada Olha como eles Se integram com essa palavra Qual é a reação Que eles tem É uma reação de vida Nós aqui temos A bíblia da mulher A bíblia do homem A bíblia da criança A bíblia do DT A bíblia que ninguém lê A bíblia é de tudo quanto é lugar Mas ninguém lê Então como é que eu posso evangelizar Se eu não conheço Ah, mas Deus vai usar a mula Tem aquelas questões todas Que o pessoal joga Mas não é isso Mas já tem mula demais Está na hora da gente ler a bíblia Então essa é uma questão importante O evangelho Ele não é algo Só do reino De lá Ele é algo daqui Que precisa ser vivido aqui Que precisa ser vivido aqui Na hora que você paga a conta Precisa ser vivido aqui Na hora que você é um pai Precisa ser vivido aqui Na hora que você é um filho Na hora que você é um professor Na hora que você é um apresentador Então tudo isso É uma proposta ética e moral É uma proposta de vida De vida Agora uma coisa interessante Que eu estava comentando Sobre a Europa Estados Unidos O mundo gera uma expectativa Muito grande do Brasil Em relação ao avivamento Mas ainda continuamos Pegando a doutrina Que vem da Europa Que se adapta aos Estados Unidos E vira uma brasileira E o esfriamento Que vem da Europa Está pegando os Estados Unidos Está vindo para cá E o pessoal está indo para lá Sim com atos evangelísticos Para a Europa principalmente E que tem sido desafiador A gente estava conversando aqui Sobre isso aqui em off Mas a gente também tem que fazer Uma missão Uma atitude missionária Avivalista Nas nossas igrejas Para poder se Não é um povo Reavivar pelo manifestar Mas pelo viver Pelo viver A vida de Cristo O cristianismo na sua essência Eu acredito que uma atitude missionária Parte daí A gente também fala Sobre as questões Vocacionadas Que são Transculturais E tudo mais Que são desafiadoras Realmente Se percebe Que há uma vocação Específica para isso Agora E nós enquanto brasileiros Somos missionários aqui E podemos inclusive Ser missionários Na própria igreja Porque precisa sim De um avivamento De um estímulo à leitura De um discipulado real De acordo com aquilo Que a gente vê Quando lê a Bíblia Agora assim Existe uma estatística Marx Que diz que Existem 200 milhões De brasileiros E desses 200 milhões 43 milhões Mais ou menos São ditos evangélicos Será que essa estatística Está errada Ou será que esses 43 milhões De evangelhos Estão com cristianismo Aguado De 99 cents Aguado gostei Um cristianismo Meio extremo Porque é um terço Da população Usar o termo de Bonhoeff Usa o termo de Bonhoeff Graça barata Graça barata A graça barata Qual seria a resposta Para isso? Não existe Não existe Essa quantidade Tem graça e graça Não existe Essa quantidade de cristão Genuinamente falando Porque se existisse Conforme o pastor O país seria outro O político seria outro A igreja seria outro A sociedade seria outra A gente não está conseguindo Nem mudar a nossa rua Quanto mais queremos mudar o país Se nós somos 43 milhões A gente já poderia ter mudado Muita coisa nesse país Então a gente vai vendo Já por aí Já que não tem esses 43 Essa estatística Não é Se ouve Olha Você está falando Sobre o evangelho Desculpe Marx Ainda tem os católicos Somando a isso Daria 80% Da população brasileira 70% da população brasileira Se caso ocorra Uma perseguição cristã Uma perseguição cristã No país A gente vai ver Que não passa De 5 milhões Então a gente vê Justamente Tem até uma música Do Zé Ramalho Que eu gosto Que ele fala o seguinte Na tortura Toda a carne se trai Ele está sendo Bem otimista 5 milhões Estou jogando assim Bem otimista Bem otimista mesmo A gente pega assim Eu creio que ainda existem 5 milhões Que não dobraram A baal ainda Mas a gente pega assim Na hora que o bicho Pega que a gente vê Eu já ouvi já De pessoas De renome Situações que falou Que pô Estava num país Os caras falaram Que iam entrar lá Já estava tudo certo Para pegar E o pastor do local Virou para o pastor Brasileiro de nome Que estava lá E falou assim Olha Eu sei a minha cultura E eu sei qual é a cultura De vocês Foge pela tua vida O cara ficou assim Tipo assim O que eu faço Se eu correr Eu vou assim Foge Nós somos preparados Para morrer por isso Vocês não E o cara pegou o avião E voltou para vir voado O evangelho Que é viver para Cristo Viver para Cristo É morrer para o mundo Quando você é nova criatura Quando tem o batismo De arrependimento Você não tem Você nasce para morrer E isso aí A cultura também Daqui nacional Ele foi muito bem Sabe o pastor Que falou isso Lembrei de um pastor Amigo meu Que foi lá para A torre Antes de O World Trade Center Ele foi lá na torre Foi lá no terraço Olhou para o mundo Lá Disse Olha Tu estás morta Para mim E eu para ti Faz a declaração Para o mundo Porque é o que o Rafael Está falando O cristão tem que estar Morto para o mundo Literalmente Morrer para Cristo Agora percebemos aqui Então que a necessidade De missionário É mais do que urgente Então a gente tem que Colocar a missão Em primeiro lugar Na nossa igreja Nas nossas agendas Você aí que está Me ouvindo agora Você foi chamado Para ser um missionário Entregue teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais E o mais Ele fará Vamos para um break Um rápido intervalo Antenados Vai e volta Já já Tudo que eu queria Era ser o mais Forte lutador Nada mais Estamos de volta Para o terceiro bloco Do Antenados Na geral Falando sobre missão As dificuldades Da missão Eu quero deixar Uma perguntinha aqui Pastores Me ajuda aqui Olha só Vamos lá Perdão Acabei passando aqui Para o outro programa Vamos lá Aqui Porque Quando quero muito Fazer missões Mas estou impossibilitado Por algum motivo Quando contribuo financeiramente Estou de certa forma Contribuindo também Com ID Com missões Uma boa pergunta O que vocês acham? A missão Só é específica Para quem vai Abre a boca Prega a palavra E testemunha Ou a missão Também pode ser estendida Como um caso Como essa pessoa aqui Que ela quer Só que Ela está limitada Para fazer Esse tema Me fez lembrar Na época de seminário Que a gente aprendia Sobre missões Missões transculturais Missões urbanas E vários tipos Que a gente tem de missão A gente tem que saber Discerir o seguinte Olha só Missão por vocação Missionário Que você vai Para uma outra cultura Você é preparado Você é vocacionado Você pode perceber Que Deus cuida Dos detalhes A sua profissão O seu temperamento As suas facilidades Que teve na vida Até de aprender Uma outra língua Uma vocação A outra é o id O id é para todo mundo Você pode sim Financiar uma missão Porque seu coração Queima por missões Isso mostra seu cristianismo Isso mostra seu amor Por almas Por vidas Por querer saber Que o mundo inteiro Conheça Cristo Não tem como você Reter aquilo que Primeiro Deus confiou A você E você vai ajudar O campo missionário Que é muito difícil A gente sabe De relatos de missionários Que por conta da crise Ficaram entregues Sem recurso E aqueles que ajudavam Estão até impossibilitados De ajudar Isso sendo cauteloso Porque alguns Largaram mesmo E isso Seu coração queima Para ajudar eles Outro é cumprir seu id Você pode sim Abençoar financeiramente Os missionários Que são por vocação Mas isso aí Não tira sua responsabilidade Do seu id E pregar o evangelho A toda criatura Por exemplo Uma pessoa começa A entender Que ela está com A ideia de missão De viagem Mudar de estado Continente País Mas a missão Eu sou um evangelho O evangelismo É uma vida Sendo vivida Então De repente Ela está impossibilitada Porque está trabalhando muito Então Seja um missionário No seu trabalho Seja um missionário Na sua faculdade Tem uma questão Teófilo Alguns dizem Que é uma figura Outros dizem Que é um personagem Eu prefiro acreditar Que tenha sido Historicamente um homem Porque Teófilo É um cara Que Ele investiu Na igreja Em Antioquia E ele investiu Principalmente No cuidado Da igreja missionária Então O apóstolo Lucas O médico Lucas Ele foi financiado Por Teófilo Então As missões Também foram Financiadas Por aquela igreja Por pessoas Que não saíram De Antioquia E era uma igreja Missionária O grande O grande problema Nosso Na igreja Às vezes É aquela coisa Do masoquismo Do certo e errado E aquela coisa Do sofrimento Se você está Entregando Minha visão Se você está Entregando Esse valor Porque o teu coração Te toca A fazê-lo E não por uma Condenação Por você não Estar lá Na ponta Que bom Porque E aí Concordo Com o que você Falou Pachopabra Tenha Interesa Interesa De vida Aqui Busque Dentro do seu Trabalho Trazer pessoas Existem pessoas Do lado Da tua casa Que não conhecem A Cristo Ou se conhecem Não conhecem Como deveriam conhecer Então seja Próximo a essas pessoas Transforme quem está Do seu lado E se transforme Nessa transformação Também Essa é a minha Grande questão Você não deve Servir a igreja Por se condenar Você deve Servir a igreja Por um amor Inimaginável De um ser Que não tem Dimensões Por você Pronto É só isso Faz isso com Tranquilidade Light De boas Bem reggae Bem reggae A camisa lembrou O reggae Até no intervalo Já vai a reprodução Armando Está querendo ouvir O reggae Salomão do reggae Pois é Cristafari Pode botar Pode botar Faz um bem danado Isso também É fazer missões Conforme já foi falado Aqui já A questão das vezes Das pessoas Não poderem Estar em outro lugar De repente Não é vocacional Para fazer uma missão Transcultural Que envolve Muito preparo E toda Tem toda Uma característica Tem todo Uma preparação Para ser um missionário Transcultural Que tem casos Tipo De missionários Que foram para a Colômbia E no final de tudo Os caras se envolveram Com as Farc Largaram a obra Missionária E se envolveram mesmo Com as Farc Deixaram de ser missionária Era um missionário De campo Mas que abandonou tudo E virou Um revolucionário Convertendo ao islamismo Alguns casos também O pessoal foi fazer missão Lá nos Estados Unidos Ele chegou lá Começando a gritar Glória Glória De repente mudou Dola, dólar, dólar Mudou, mudou Se corrompeu Tem missionários Que se corrompem Com a cultura local Isso é muito importante Ajudar financeiramente Até mesmo porque Tem muitos missionários Que são abandonados No campo Então é uma parte triste Por exemplo A igreja A qual eu pertenço A gente sustenta 120 Se eu não estou enganado 120 pastores No Haiti Mas com dignidade Não é aquela coisa Que às vezes A pessoa tem aí Esse pensamento A missionária Tem que sofrer Não, não tem que sofrer Pelo contrário Acho que o cara Tem que receber o melhor Soldado de frente Isso aí Melhor do que a gente Que está aqui Porque o cara Está longe da pata O cara está longe de tudo O cara está abrindo O mundo da vida secular Para viver por isso Entendeu? E o único perigo disso Conforme até o Rafael Que disse aqui É a questão de querer Tirar a responsabilidade De pregar Que a gente chama isso Nas agências missionárias De terceirizar missões E a gente não pode Terceirizar missões Portanto que a gente Contribua financeiramente Porém Não deixe de falar Do amor de Cristo Exatamente Então assim Essa orientação aí Vai para essa pessoa De repente ela está Sentindo culpada Porque não está Conseguindo estender Ajude financeiramente Mas tem outros meios Para pregar o evangelho Missão Você começa Dentro da própria casa Porque também tem esse lado Às vezes tu vê na igreja Que a pessoa quer viajar O mundo inteiro E dentro da própria Vizinhança ali Ela não consegue testemunhar Então acho que o primeiro campo missionário Tem que ser No ambiente em que vive Na cidade em que mora No bairro Em que nasceu Em que começou Acho que a gente tem que começar A testemunhar ali E começar a fazer uma transformação A igreja precisa Suavizar o seu serviço Quando eu digo Suavizar o seu serviço Não é diminuir O impacto do serviço Da igreja Para a existência Para a sociedade O que eu digo É faça com alegria Faça com alegria As pessoas estão fazendo As coisas na igreja Por obrigação Eu entendo Quando eu digo Não, tem que fazer Por obrigação Por um quesito De responsabilidade Beleza Eu entendo isso Mas há uma diferença O que você pensa O fazer na igreja É um resultado De um enamoramento Com um ser Com o qual você não conhecia Se apaixona E você se entrega Numa metáfora aqui Isso é um som Até mais leve Mais leve Você não dá rosas Para a sua esposa Por obrigação Se der Porque está com problema No casamento Está devendo Está com medo Está devendo Está no risco Não, a tua relação Tem que ser uma relação leve A gente transformou A linguagem de Cristo Os resultados Muitas vezes São pesados Mas a relação É leve O pessoal pensa Que o missionário Que está lá E está no peso Sacrificando Pelo contrário Ele está feliz Atendendo chamadas Tem uma outra questão Também que a gente Pode perceber muito Que hoje todo mundo Existem alguns jovens Que querem ser missionários Porque vê o brilho Dos holofotes Da missão Ainda mais com essa facilidade De comunicação universal Com redes sociais E tudo mais É tudo muito bonito Todo mundo glamouroso Eu vou perguntar Jovem, você é útil Na sua igreja? Você faz missões Até dentro da sua própria igreja? Na sua comunidade? Você é bem visto A sua volta Na onde você tem Sua cultura Sua pátria? Os seus vizinhos Falam bem de ti Em relação ao seu bom testemunho Como foi Timóteo Que Paulo enviou ele Aliás, Paulo ficou sabendo Timóteo Pelo bom testemunho Que ele dava Não era só por causa Da mãe e da avó Que era um crente Tem pessoas que são Literalmente insuportáveis Na sua igreja Mas o foco está lá fora Quer ir para fora do país Quer ir aquilo Quer ser inclusive Financiado E a pessoa não é Útil para o reino Na sua própria lar Na sua própria igreja Que missão é essa? Então tem que ter cuidado Com esse glamour De querer sonhar Os sonhos dos outros Missão é para vocacionar Missão transcultural É para quem é vocacionado Levantado por Deus De forma inquestionável Você vê Marcos ali também Na história de Marcos Sim, chegou ali Perfeito O negócio estava pegando fogo Vou voltar para cá Você veja agora Nós perdemos O Russell Shedd Mas quando eu falo em leveza Eu penso em Russell Shedd Veja como esse homem Veio para cá Como ele construiu a sua vida O final da vida dele Já inclusive Anteciparam a morte dele Né? Algumas semanas antes Dizendo que ele tinha morrido E não tinha ainda Mas perto da morte Veja a declaração de fé Que ele deu É claro que nós Como seres humanos Passamos pelo medo Pela insegurança Pelas questões Que nos atropelam emocionalmente Mas veja que nós somos leves Ou deveríamos ser leves O apóstolo João Na igreja de Pátimos Na igreja Em Pátimos Na ilha de Pátimos Sofreram o que sofreu Mas era tido como um homem leve Na sua relação No seu posicionamento Era um homem Quando eu digo leve Não quer dizer que ele não fosse um homem forte Não tivesse convicções fortes Mas eu acho que nós Estamos transformando o evangelho Num algo muito pesado Quando na verdade O evangelho veio Para nos tirar o fardo Por isso que Paulo luta ali Nos Gálatas Sim Contra os judaizantes ali Tentando trazer um fardo pesado Um fardo pesado E aí a pessoa fica assim Eu não estou podendo fazer missão Então vou botar uma grana lá Não é isso Sabe Você está botando Então você está no ciclo missionário Que bom Que bom E fique feliz por isso E busque como O pastor Max Como o Rafael falou Busque fazer parte desse sistema De uma forma positiva Um sistema do bem Entendeu Construir isso E digo mais Busque pesquisar Vá na internet Veja o site Do Portas Abertas Veja o site Dessas missões internacionais Perceba o que está acontecendo Aqui do lado Na Colômbia Na Venezuela Veja o que está acontecendo Com cristãos no Equador Veja o que está acontecendo Com os cristãos hoje Nesse momento Em Zâmbia Em Gana E começa a se sentir forte No sofrimento desses irmãos E aí você começa a construir melhor A tua vida Com leveza Maravilha Vamos para um break Tem mais um bloco Quer falar Tu ia falar Eu dou a mão no microfone Eu pensei que ia Não, eu falei boa Boa, boa Boa colocação Realmente Tem mais um bloco aí Que vamos finalizar com chave de ouro Você que está aí assistindo Não pode perder Não sai daí Que Antenados volta já Olha aí Antenados de volta Para o quarto e último bloco Falando sobre missão Que é um tema pertinente Um tema central Da nossa chamada cristã Da igreja E eu quero aqui Deixar mais uma perguntinha Até o Rafael falou um pouquinho Sobre isso Mas vamos gastar um pouquinho Sobre esse tema Que a pergunta é Por que essa sede Sempre que falamos Porque há essa sede Sempre que falamos em missões Apontando para a África Quando mesmo em nossa cidade Ainda podemos realizar Esse trabalho de evangelização Por que? Existe essa coisa É a África Essa missão Sempre para um lugar muito distante E sendo que na nossa cidade Ainda há muita coisa a ser feita Na nossa cidade Na nossa igreja Em nós mesmos Na nossa família Meu irmão Ser missionário no lar É desafiador Desafio é ser crente E para você ser cristão Para ser missionário Você tem que ser cristão Estava falando aqui no off Aqui Tem pessoas que são tão arrogantes Tão insuportáveis Mas não falam outras coisas A não ser missões Querem ser missionários lá fora Mas ninguém suporta ele aqui dentro Onde é sua pátria Onde você entende a sua cultura Onde você aprendeu A se relacionar com o próximo Meu irmão Se você não consegue Se relacionar com o próximo No seu lar Não é respeitador Não é respeitável No seu lar Na sua igreja Na sua comunidade Enquanto Até muito secular Na sua faculdade Na sua escola Que você já tem a raiz Da cultura daqui Imagina numa outra cultura Esse glamour Meu irmão É um mero equívoco De repente De repente Você tem uma outra vocação E você está forçando Para ser missionário E vai sofrer Uma grande frustração Aqui em off Também estava comentando Sobre dois mil Propensos missionários Que sobraram cinco Eu achei até muito otimista Cinco missionários Não é assim que funciona Nós aqui Estamos fazendo missão Estamos aqui Anunciando a Cristo Aprendendo sobre Deus Através dele E anunciando a sua boa nova Então existe um preparo Existe um tempo Não é um glamour isso É uma santa vocação Assim como a gente também Tem as questões De outras vocações ministeriais Irmão, olha Deus Ele há de se revelar E vai te levantar Para a sua vocação Cada um tem um chamado Conforme o seu perfil É, e tem uma questão Que é histórica No período Do imperialismo europeu Ao seu lado A ideia missionária cristã Passava pela concepção De que o mundo Estaria completamente cristianizado Até metade do século XX Não mais do que isso E o que aconteceu? Pelo contrário Nós passamos por duas grandes guerras Motivadas por países cristãos Se você pegar os países Preeminentes de lado a lado Você tem a Alemanha Que é um país protestante Luterano De raiz E você tem a Inglaterra E você tem os Estados Unidos Você tem países Que confessavam o cristianismo Mas que entraram Num redemoinho de guerra Isso que impactou a igreja demais E as missões na África Foram missões À base do piano Inclusive Existe um estereótipo De olhar para a África Como uma região devastada Uma região pobre E não é mentira E é como se fosse Uma dívida do mundo Para com a África Eu acho que é válido Eu acho que existe chamado E com certeza Se há às vezes Uma grande Um número de pessoas Indo para lá É porque é um chamado de Deus Que ele acha importante Que seja para lá Mas também concordo Com a pessoa Que mandou a pergunta Você pode fazer missões aqui Existem missões Surfistas de Cristo Por exemplo As pessoas surfam E aí No meio do projeto Surgiu a ideia De um Vamos fazer o surfista de Cristo Vamos pegar esse grupo De pessoas Que precisam Você sabe como tem gente Que precisa Então De novo Volta de novo Deixar que o Espírito Santo Oriente Um campo estratégico Com relação aos missionários Um missionário Que é devidamente chamado E aceita esse chamado E é realmente um missionário Ele vai ter a capacidade De olhar para isso E a igreja tem que estar Protegendo esse cara Protegendo essa moça Orientando as suas igrejas Para que elas possam Ajudar essas famílias Isso que é muito importante E a gente precisa ter a noção Do que está acontecendo Lá na frente Se você fizer uma comparação Que eu acho uma comparação Um pouco esdrúxula Mas se você fizer uma comparação Sobre um exército Não existe exército Onde a sua base Não sabe o que está acontecendo Com os combatentes de frente Não existe Você tem que ter Uma estrutura de apoio Então é importante Que a gente tenha Tem a questão do glamour De ir para a África De ir para a Ásia De ir para o Oriente Médio Mas existem muitas pessoas Eu tive com um seminário Com um missionário Há pouco tempo Atrás Tive um contato com ele O cara voltou da Zâmbia E já não vai ficar uma semana aqui Não vejo a hora de voltar para lá Eu falei Mas dá uma descansada Para o Armando Não dá Uma semana É uma semana de menos pessoas Para eu falar Para eu trabalhar Então o cara está com isso Na ver Coisa linda Graças a Deus por isso Tem um minutinho Max Deixa uma palavra aí Para esses futuros missionários Que estão sendo gerados hoje No antenado na geral Vamos lá Com a câmera aqui Bom A palavra é o seguinte Que vocês Orem bastante Peçam bastante Direção a Deus Que vocês Leiam bastante a Bíblia Porque lá No caso Sendo uma missão transcultural Vocês não vão encontrar Facilidade Conforme já foi falado aqui Você não precisa ir Para outro país Para pregar o Evangelho Você pode também pregar aqui Tendo o chamado Da missão transcultural Vá Não tendo Faça missões na sua rua No seu colégio No seu trabalho Na sua casa Na sua igreja Que de repente Pode estar precisando também Fale do amor de Cristo Por onde você passar Maravilha Pastores Quero agradecer muitíssimo A presença de vocês Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Todos os dias Visita nosso canal No Youtube Visita nossa página No Facebook Visita Na www.boasnova.tv Você pode nos assistir Onde você estiver Pela internet Um beijo grande E até a próxima Foi assim como o exército Com o braço forte Deus liberta